Primeiro para o segundo, Ruth, retrato falado, Ruth ainda tem um corpo de luz de vantagem, retrato falado em segundo, a faixa por fora, vem tentar a primeira, cruzam a faixa final, ainda com vantagem lá por dentro para a Ruth. Segundo para o retrato falado, depois Dali Nerg, Celeripes, El Soberbio, Madeira Nobre, gol do título. E por último, Ponte Harold, resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.